Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. São as notícias resumidas para você que acessa o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel da rádio. É, você que acessa também o Paulo Roberto Maciel, o canal, né? O canal, é isso mesmo? Ou minha secretária, deixa eu falar com a minha secretária, que ela está presente aqui para me dar algumas dicas. Secretária, hoje o cabelo está meio espetado, tá não? Vamos lá, vamos lá. Vamos aos informes, informativos e noticiosos. Vamos às notícias. Domingo hoje, domingo dia 4. Hoje é dia 4 de agosto de 2019. Olha, hoje tem missa, hein? Tem missa. Você que é católico, tem um compromisso com Deus. É o dia de abastecer a sua fé, de alimentar-se com a palavra de Deus e a Eucaristia. É, hoje você está convidado a comparecer a uma igreja. Aqui, inclusive, no informativo da Igreja Católica em Colatina, diz o seguinte, Nesta liturgia, o Senhor nos convoca a revermos nossas opções de vida, nossa maneira de pensar e de agir e colocar toda a nossa confiança no Senhor, que é refúgio e proteção. Por isso, unidos ao redor do altar, mesa da graça e da misericórdia, olha aí você que vai à missa, estará unido ao redor do altar, que é mesa da graça e da misericórdia. E lá você vai pedir que o Deus Santo nos permita compreender a vida como o dom de fraternidade, solidariedade e partilha. Reunidos, todos reunidos, os católicos, na missa, na celebração eucarística, todos reunidos, vão celebrar o mistério pascal, a ressurreição de Jesus Cristo. E é um dia importante, dia dedicado à vocação sacerdotal. Vamos rezar carinhosamente neste domingo em todas as celebrações, não só as celebrações eucarísticas, mas celebrações da palavra. Vamos rezar carinhosamente pelos nossos padres, pois hoje, domingo, dia 4 de agosto de 2019, é o dia do padre. E este é o mês vocacional, então é importante, vamos rezar por todos os bispos, presbíteros, presbíteros são os padres, diáconos, e pelos que exercem algum ministério na igreja, para que imitem a Cristo, que se fez servo por nós. Que bonito, né? É importante, então, nós rezarmos pelos padres e por aqueles vocacionados, para que eles também cheguem a ingressar no sacerdócio. Porque tem muitos vocacionados que ficam ali na expectativa e, às vezes, não procuram a igreja. Tem que procurar, se você se sentiu vocacionado, procura a igreja. Olha aqui o endereço da Secretaria Paroquial, aqui em Colatina, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Fica na Praça Frei José, número 26, edifício João Paulo II. O telefone é 2102-5010. 2102-5010. Por esse telefone, você vai saber das informações, tá bom? Você que se sentiu vocacionado a ser padre, frade, freira, né? Você sentiu que é esse o seu caminho? Procure, então, a informação, ligue, né? Tem esse telefone aqui, tem um outro também. Deixa eu ver. 2102-5010. Tem um outro, mas esse aqui já é o suficiente, tá bom? Então, 21, anotou aí? 0, operadora 27, 2102-5010. É lógico que hoje eu não sei se vão atender, porque hoje é domingo, né? O telefone que eu passei é da Secretaria Paroquial. Então, a Secretaria, não sei se vai atender hoje, tá bom? Mas a informação está passada. Parabéns aos senhores padres, sacerdotes, senhores bispos. O bispo também é padre, o bispo cardeal também é padre. O Papa Francisco, o Papa Emérito Bento XVI, todos são padres. Quer dizer, eles são padres, começaram, né? A sua carreira, vamos dizer, carreira religiosa como seminarista, depois presbítero, que é o mesmo que padre. Muitos foram elevados a bispo, cardeais, e alguns chegam a ser papa, como hoje é o Papa Francisco, que era bispo em Buenos Aires, na Argentina, e o Papa Emérito Bento XVI, que também foi padre, foi bispo, cardeal, até chegar ao papado, e era procedente. É procedente, ele é alemão, né? Eu gosto muito do Papa Bento XVI, que eu acredito que seja o nosso representante católico mais culto. Fala não sei quantas línguas. Tem uma mente prodigiosa, né? Que Deus abençoe o Papa Emérito Bento XVI. Inclusive, eu tenho um livro dele aqui comigo, que de vez em quando eu leio. Ele é muito culto, é um considerado, acho que o maior teólogo da atualidade. O Papa Emérito Bento XVI. E o Papa Francisco, com toda a sua amabilidade e popularidade atualmente. Vamos agora, gente, neste domingo, dia 4 de agosto de 2019, no Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos falar aqui, olha, tem notícias bombásticas. Daqui a pouco eu vou falar sobre três presos. É, em Jacaraípe. Três pessoas presas em Jacaraípe. Ouro e Mar, lá na serra, teve problema também. É, o motorista de aplicativo, gente, olha, foi assaltado na grande vitória. Pelo amor de Deus. E o motorista de ônibus foi baleado. O que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Ah, mas ele não estava no ônibus. O motorista foi baleado, mas ele não estava no ônibus. Coitado, né? Coitado, mas não assim com aquela pena de comiseração. É coitado porque a gente fica sentido quando a pessoa é baleada. Daqui a pouco eu vou passar as informações. Mas vamos agora ao mercado agrícola. O preço do café, porque também eu tenho notícias sobre o café. A lavoura de café, a colheita do café que está terminando, já terminou em muitas propriedades, aqui no Espírito Santo. Vamos ao preço do café. A saca de 60 quilos no atacado, produto em grão, no centro de comércio de café de Vitória. O preço de fechamento da semana, que terminou na última sexta-feira. Arábica 6, R$ 369. Arábica 7, R$ 296. Conilon 7, R$ 257. A saca de 60 quilos. Combustíveis, preços praticados nos pontos de fornecimento às distribuidoras em Vila Velha e Vitória, no Espírito Santo. Gasolina mais comum, R$ 1,71 o litro. Óleo diesel mais comum, que é o S500, R$ 2,13. O preço do GLP residencial, gás liquefeito de petróleo. É o popular botijão de gás de cozinha, de 13 quilos. Desde o dia 5 de maio, está cotado em R$ 26,20 na Petrobras. O dólar norte-americano fechou, na última sexta-feira, em alta de 1,14%. R$ 3,89 foi a cotação do dólar comercial. Quinta valorização seguida, hein, gente? Senhores deputados, vamos aprovar as medidas importantes para o Brasil sair do atoleiro, em que foi encontrado pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro encontrou um país endividado, um país mergulhado no desemprego, um país cheio de roubalheiras. Ainda bem que temos a Operação Lava Jato, que está prendendo esses corruptos, que dilapidaram os cofres públicos do nosso querido Brasil. Por isso que o Brasil não vai à frente. Então, desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu, neste ano, ele está tentando fazer uma nova administração, uma administração voltada para a eficácia, o desenvolvimento, a volta do emprego, a volta da confiança. Mas é preciso da colaboração do parlamento, dos senhores parlamentares, deputados e senadores. Vamos agilizar, gente. Já estamos no segundo semestre do ano, e é o oitavo mês do ano. Então, olha aí, o dólar, R$ 3,89. Senhores deputados, vamos aprovar as medidas enviadas pelo governo. Inclusive, a capitalização da Previdência é preciso aprovar. Agora, cada trabalhador será o dono do seu próprio recurso, a capitalização da aposentadoria. E o segundo turno também, da nova Previdência. Vamos aprovar esse projeto. Está demorando demais. A população já não aguenta. E a Bolsa de Valores do Brasil, o índice Ibovespa, teve alta de 0,54% na sexta-feira, somando 102.673,68 pontos. Essa alta, de 0,54%, foi puxada pelas ações da Petrobras, que tiveram uma evolução de 3,59%. É, as ações da Petrobras tiveram um ganho muito bom, né? 3,59%. A taxa Selic é a mais baixa de todos os tempos. 6% ao ano. Foi fixada no dia 31 de julho de 2019. A inflação dos últimos 12 meses, 3,37%. A taxa Selic, eu já falei, e o salário mínimo vale R$ 998,00. Agora, vamos às outras notícias. Olha, eu falei do café, a cotação do café. Olha só. Terminou, na maioria das propriedades do Espírito Santo, a colheita do café, que é o principal produto agrícola do território capixaba. E terminou, mas termina a colheita e os lavradores, os cafeicultores, os produtores rurais continuam o seu trabalho. No campo, não há parada para descansar, não. Prossegue o trabalho. Terminou a colheita, agora tem outras fases para manter o café sempre em produção. Agora é preparar para a próxima safra, preparar a planta para que ela se fortaleça e frutifique. É isso? É, tem que deixar o café bem fortalecido para que não surjam fungos, insetos que vão destruir a planta. É o momento agora da pré-florada. Pré-florada, daqui a pouco tem a florada completa. Você já viu um café florado? É bonito demais, né? Todo branquinho, cheio de flores. Então nós estamos no período da pré-florada. Então tem manejos adequados que devem ser feitos. Se você é produtor, é agricultor e não sabe quais os manejos adequados a serem feitos no seu cafezal, no seu cafeireiro, procure o Encaper. O Encaper é um órgão do governo do Estado, Instituto Capsaba de Pesquisa e Assistência Rural, é um órgão público, que vai te prestar assistência gratuita. Ele é um órgão público. Os engenheiros agrônomos, os extensionistas, já recebem o salário para isso, para prestar assistência aos agricultores. Então procure. Se você tem alguma dúvida sobre o manejo adequado para a sua lavoura, procure o Encaper. Procure o escritório mais próximo. Aqui em Colatina, o escritório fica na Rua Marechal Rondon, se não me engano. Fica no bairro Esplanada. Se você for ao bairro Esplanada, em Colatina, próxima à antiga estação ferroviária, vão te informar. Eu acho que é Rua Marechal... Não sei se é Rondon, é Marechal Hermes da Fonseca, eu não sei. Eu sei que é uma rua com o nome de Marechal. Agora esqueci momentaneamente o nome do Marechal. Olha, gente, outra informação importante. É em São Roque do Canaã. Aqui, pertinho de Colatina, São Roque do Canaã. Alô, meus amigos de São Roque. Eu já fui várias vezes a São Roque, né? Tem um amigo meu que quase sempre está visitando São Roque. É o meu amigo Adalberto Batista. Um abraço. Ele tem um jornal, e eu sou colaborador do jornal do Adalberto. Olha, então, vamos aqui ao problema de São Roque do Canaã. É o racionamento de água. Em São Roque está acontecendo o seguinte. A água, ela está sendo racionada porque o Rio Santa Maria está com sua vazão muito baixa. Então, a água está sendo racionada. Nos bairros, a água, às vezes, é cortada num dia ímpar, aí libera no dia par. Corta no dia ímpar, libera no dia par. Só que tem moradores aí dizendo que, às vezes, falta água dias seguidos. Tem uma comunidade aí, pelo menos algumas residências, dizendo que ficou lá com problema de água durante sete dias, quase uma semana. A água caía até nas casas, nas residências, nos reservatórios das residências. A água caía nos reservatórios. Chegava, mas chegava em pouca quantidade. Então, não dava para satisfazer as necessidades do domicílio. Então, nesse local aí, sete dias, ficou com problemas de abastecimento. A Cezan, que é a responsável pelo abastecimento, disse que está tudo dentro do cronograma aí de água no dia ímpar e corte no dia par, dependendo do bairro. E tem pessoas que estão dizendo o seguinte, olha, quando falta na minha casa, eu vou na casa de uma amiga ou de um amigo meu que tem poço. Porque quem tem poço tem água praticamente frequente, né? Não tem falta. O poço tem essa vantagem. Normalmente, o poço não seca. Normalmente. Só se for uma estiagem muito forte, né? A Cezan também passou o telefone que funciona 24 horas e é gratuito. Alô, você que é de São Roque, se está com problema de água, ligue. Se a Cezan, que é a responsável pelo saneamento, está informando que tem um telefone, então você liga para a Cezan e não para a prefeitura. Porque a responsabilidade pela água é da Cezan. 115 é o número. 115. Tá bom? Você que é morador de São Roque do Canaã, ligue. É, vai lá, liga uma vez, liga duas, liga três, vai ligando até que eles atendam. Porque você é usuário, paga suas taxas. Então, você tem direito de ter as informações e o direito de receber a água dentro do período estipulado. Tá bom? 115 é um telefone gratuito e que funciona 24 horas. É o telefone da Cezan. Ela é a responsável pelo abastecimento de água aí em São Roque do Canaã. Que vem sofrendo racionamento, hein? E o racionamento já acontece há dois meses por causa da baixa vazão do Rio Santa Maria. Olha, hoje tem futebol no Espírito Santo. Lá vai o Vasco. Atenção, ataca o Vasco. O jogador Romário vai à frente. Entrega para o Animal. O Animal tenta fazer gol, atenção. O CSA está vindo para cima. Os 11 jogadores do CSA agora vêm para cima do Vasco. Atenção, é uma coisa difícil. Eu nunca vi isso na história. Brincadeira, gente. Animal nem joga mais, nem Romário, né? Mas hoje tem Vasco e CSA no Kleber Andrade. Normalmente o jogo é no sábado, né? Mas não, hoje vai ter jogo, né? Foi modificada a data, era no sábado. Passou para hoje. Eu não sei se vai ser melhor para a torcida. Atenção, torcida vascaína. Eu não sou vascaíno não, hein? Eu sou flamenguista, mas eu fiz aqui uma brincadeira. Então hoje tem Vasco e CSA às 19 horas no estádio Kleber Andrade. em Cariacica, na Grande Vitória. Então vai ter um esquema aí especial de ônibus, né? Tem transmissão da televisão também aqui para o Espírito Santo. Então vai ser legal. 19 horas no Kleber Andrade, em Cariacica, município da Grande Vitória, Vasco da Gama e CSA. Olhem Colatina, gente. Nos bairros São Miguel e Antônio Damiani, dois bairros de Colatina localizados na Zona Norte, da cidade. Houve fogo em vegetação, gente. Incêndio em vegetação. Não pode colocar fogo em vegetação. Meu amigo, minha amiga, você que é morador de Colatina. É proibido, hein? Tem lei que proíbe isso. Não pode colocar fogo em vegetação. Vegetação rasteira. E alguém colocou aí, não sei quem foi, mas os vídeos foram feitos, foram produzidos e estão aí para quem quiser ver na internet. É, nós estamos aqui na internet, né? O webjornal do Paulo Maciel. Eu não tenho no meu blog nem no meu face, mas tem aí na internet vídeos mostrando muita fumaça atingindo aí várias residências essa fumaça. Ainda bem que o fogo não atingiu, mas a fumaça é terrível, gente. Você, a pessoa que tiver um problema respiratório, crianças, quem tem roupas no varal, né? Aquela fuligem do fogo não é fácil. Não pode, gente. É proibido. O Corpo de Bombeiros teve trabalho aí nos bairros São Miguel e Antônio Damiani, na zona norte de Colatina, para apagar o fogo. Vamos lá, outra notícia importante para você. Marido, vai à polícia. Ele vai pedir medida protetiva contra a sua mulher. Olha aí, gente. A mulher também está agredindo o homem. Eu já cantei essa pedra lá atrás, muito tempo, logo quando fizeram essa lei, né? Que protege a mulher. Eu falei, daqui uns tempos, vão ter que fazer uma lei para proteger o homem. Porque hoje, a parte frágil da sociedade é o homem, é o heterossexual. Porque tem lei que beneficia a mulher, tem lei que beneficia o homoafetivo, tem lei que beneficia o negro, o afrodescendente, tem lei que beneficia o índio. Quer dizer, o homem, vamos dizer, o homem natural, o homem heterossexual, o antigo provedor da casa, esse está numa sensação de ansiedade, que é uma coisa absurda. É, ele fica ansioso, depressivo, porque só se fala em fazer o bem para as outras faixas. Eu acho que tinha que acabar com todo esse tipo de lei que descriminaliza uma parte, criminaliza outra. Todos são iguais, coloque uma lei forte para todos. Praticou um crime, o homem praticou um crime contra a mulher, uma lei forte para penalizar o crime. A mulher praticou um crime contra o homem, uma lei forte para penalizar o crime. Seja ela mulher ou homem. O afrodescendente praticou um crime contra um eurodescendente, penaliza-se quem praticou o crime. O homoafetivo praticou um crime contra um hétero, penaliza-se quem praticou o crime, seja homoafetivo ou não. O hétero praticou um crime contra o homoafetivo, penaliza-se. Uma lei forte para todos. Aí fica agora uma lei para proteger o homoafetivo, uma lei para proteger a mulher, uma lei para proteger o afrodescendente, uma lei para proteger o iá. Mas é muita... descumprir até mesmo a Constituição, porque a Constituição diz que somos todos iguais. pelo amor de Deus, né, olha aí. Estou falando isso porque, olha, chama atenção aqui. O marido disse que vai pedir medida protetiva contra a mulher. Isso em Vitória. Ele foi agredido pela esposa. Inclusive, ele chorou. E chorou diante das câmeras. Eu vi essa notícia até, se não me engano, na TV Vitória, na capital do estado. Ele chorou e disse que vai à delegacia. Ele é de um bairro de Vitória. É casado há seis anos. E ele contou o seguinte, olha, nós abrimos uma garrafa de vinho para comemorar em casa, para bater papo e tudo. Depois que ela bebeu, ela deu uma facada nele. Depois que a mulher dele bebeu, deu uma facada nele. O atingiu no ombro. Ele está ferido, inclusive. Sangrou. Pelo amor de Deus, se essa faca atinge o coração, gente, pelo amor de Deus, hein. Atingiu o ombro, muito sangue. Ele disse que ela muda quando bebe. Se transforma. E não é a primeira vez. Ela tem o ciúme obsessivo dele. Já teve, inclusive, corte no braço. Ele já teve corte no braço. Com um ralador de queijo. E já recebeu outras facadas no corpo. O que vai acontecer daqui para frente? É uma mulher também violenta. Por mais que possa se dizer, ah, ele também é violento. Mas aqui a violência maior é dela. Pelo menos pelo que ele está dizendo. Ele vai fazer a queixa. Vamos esperar, então, o desenrolar desse caso. O homem pede medida protetiva contra a mulher. E no Brasil já tem muitos casos desses, gente. Aqui no sul do Espírito Santo, no município lá, teve uma mulher que se uniu com um senhor mais velho, que ela, um sexagenário, e à noite ela tentou matá-lo. uma mulher mais jovem tentou matá-lo. O homem fugiu de casa, ferido, foi para o mato, dormiu no mato, porque a mulher tentou matá-lo. Então, tem muitos casos desses. A gente só fala, às vezes, da violência do homem contra a mulher, mas tem mulher que faz violência contra o homem também. E isso tem que ser colocado à luz, para que todos vejam, saibam. Vamos lá, mais notícias dos tempos são outros. Tempos são outros. Agora, essa aqui, olha, uma caminhada da penitência aconteceu em Vila Velha, no Espírito Santo. Os fiéis subiram a ladeira do convento de Nossa Senhora da Penha. O convento da Penha, numa noite de perdão. É, a caminhada da penitência. Noite de perdão e noite de amor a Jesus Cristo. Tudo começou na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Eu quero mandar também um abraço para os integrantes, os jovens que participam da quinta jornada diocesana da juventude em Colatina. É, está acontecendo em Vila Lenira, no bairro Vila Lenira, paróquia Nossa Senhora da Glória. Quinta jornada diocesana da juventude em Vila Lenira. Muitos jovens participando, cantando, louvando a Deus, rezando, orando, né? Participando de missas, celebrações. Parabéns, juventude católica. Vai até este domingo, a quinta jornada diocesana da juventude, na paróquia Nossa Senhora da Glória, em Vila Lenira. Olha, gente, o simulado, houve um simulado daqui no município vizinho de Colatina, Pancas, um simulado em Pancas, simulado para situações de desastre, para mostrar às pessoas como agir em casos de desastre. Foi no bairro Operário, em Pancas. Houve a evacuação da área de risco, mostrando como é que o processo deve ser feito quando há, por exemplo, um deslizamento de pedras, barreiras, uma situação de desastre. Isso é importante fazer esse treinamento. Olha, outra notícia, quero falar para você sobre o motorista de ônibus. Ele foi baleado num bairro, no bairro São Francisco, em Cariacica. Foi baleado, mas graças a Deus já está em casa, o motorista de ônibus. Ele não estava no ônibus. Ele é motorista de ônibus, mas ele não estava no ônibus. Ele recebeu suas férias, aí foi comemorar as férias. Foi beber com os amigos. E enquanto ele estava comemorando o início das férias, porque o início de férias, gente, é uma coisa agradabilíssima. Muito bom antes de saber, hoje eu estou de férias, vou passar, sei lá, 10 dias, 15 dias, ou um mês. Eu, quando tirava férias, eu acho que eu tirava 10 dias, 15 dias. Às vezes eu vendia todas as férias, não tirava, mas as férias, para mim, o início das férias era uma coisa muito agradável. Então, eu acredito que ele estava passando por aquele êxtase das férias. Ele comemorando com os amigos, mas, de repente, tudo isso se tornou um pesadelo. Comemorava as férias com os amigos, de repente, chegou o assaltante e baleou esse motorista. Puxa vida, hein? Levou um tiro no tronco, no tórax, mas foi para o hospital. Graças a Deus, não é nada grave, porque ele já foi liberado, teve alta e vai se recuperar em casa. Boa recuperação, meu amigo motorista aí. Boas férias. Dentro do possível, né? Já que você vai ficar tomando remédio, se recuperando. Dentro do possível, encare de uma forma bem positiva, porque você não teve nada mais grave, tá bom? Olha a Avenida Castelo Branco, Prada Costa de La Velha. Dois automóveis colidiram. É, houve uma colisão ali, uma batida, um evento de trânsito na Prada Costa. Duas mulheres dirigindo. de repente, um automóvel capotou num cruzamento. Né? Era uma condutora, uma empresária, que estava num dos veículos. Um outro veículo, também envolvido nesse episódio, nessa ocorrência de trânsito, o outro veículo era conduzido por outra mulher. Um veículo envolvido ficou virado. capotou mesmo. Ficou lá no meio da pista. A mulher que ficou ferida com o capotamento não teve nada grave. Pelo que foi informado, ela ficou com dores nos ombros e iria ser medicada para ver se atingiu alguma outra parte do corpo. Mas, a princípio, foi uma dor nos ombros. Agora, uma agravante, hein? uma das condutoras está com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa. Então, tem uma agravante aí, né? Uma das condutoras com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa. Olha, outra notícia ainda de trânsito, na área de trânsito, ocorrência de trânsito, choque de caminhões. Na BR-101, o motorista morreu, gente. o choque de caminhões na BR-101, um motorista morreu. No fechamento desta edição, eu não consegui muitos detalhes. Eu só sei que foi um choque de caminhões. Dois caminhões bateram na BR-101 e, infelizmente, um desses caminhoneiros morreu. Eu não sei, não tenho muitos detalhes. Você vai acompanhar hoje nos jornais impressos ou mesmo pela internet, tá bom? E eu vou procurar saber se tem mais informações para os próximos noticiários. Olha, outra notícia, droga, cannabis sativa, que é maconha, êxtase e dinheiro falso. Gente, isso foi encontrado em Vila Velha. A polícia trabalhando, agindo, principalmente quando você ajuda, você que é cidadão de bem, você que é cidadão preocupado com os destinos do seu país. Quando você liga para o 190 Polícia Militar ou o 181 Polícia Civil, você ajuda a investigar, a melhorar a segurança. Olha aí, é, a polícia foi avisada que um homem estava recebendo dinheiro falso pelo correio. Então, chegavam as encomendas, e essas encomendas iam para esse desviado da sociedade em Vila Velha, esse transviado que se transvia da lei. Então, chegavam a encomenda, ia para ele, para esse vilavelhense criminoso, dinheiro falso, alguém informou a polícia, a polícia foi lá e descobriu que ele estava recebendo dinheiro falso e, além disso, havia na residência um punhado de entorpecentes, muitas drogas, narcóticos, é, maconha, êxtase, e dinheiro falso, gente, pelo amor de Deus, quanta gente no crime, quanta gente à margem da lei, quanta gente transviada no mundo de hoje, olha, três presos numa oficina na Serra, em Jacaraípe, três presos, uma oficina com droga, gente, olha aí, a polícia foi chamada, três presos, numa oficina em Jacaraípe, na Serra, polícia militar compareceu, havia um laboratório de drogas no local, a polícia foi informada, eu vou falar como Gil Gomes agora, gente, porque é um caso policial, que nós temos que relembrar, o Gil Gomes, que tantas notícias policiais, ele nos transmitiu, três presos, em Jacaraípe, na Serra, três presos, presos, porque era uma oficina, mas nessa oficina tinha também narcóticos, narcóticos, a polícia foi ao local e prendeu esses meliantes transviados, transviam-se da lei, desviam-se da legislação do nosso país, três presos, drogas, 417 buchas de cannabis sativa, a popular maconha, 417 buchas, A polícia encontrou também material de preparo e embalo de tóxicos, a polícia agiu, e agora é esperar que os criminosos paguem pelo que fizeram, afinal, a droga está destruindo principalmente a nossa juventude, para você, do Web Jornal do Paulo Maciel, deste domingo, 4 de agosto de 2019. Olha, outra notícia aqui também, em Ourimar, condomínio Ourimar, na Serra, outro problema na Serra, onde há 608 apartamentos nesse condomínio Ourimar, de vez em quando tem problema lá. tá bom, gente? Olha aí, madrugada de sábado, tiros de espingarda, calibre 12, olha, morador não tem sossego nesse lugar, Calibre 12, tiros de espingarda, aí, quando foram ver, né, moradores acordaram com esses tiros, foram ver, tinha um morto, um morto lá, e esse morto foi eliminado com tiros na boca, gente, tinha 27 anos, tudo isto, esses tiros e essa morte, podem ter relação com o já tão comentado aqui, tráfico de entorpecentes, narcotráfico, gente, acaba com a sociedade, infelizmente. E em Cangaíba, Cariacica, um motorista de aplicativo, é a grande vitória, sempre com muitos crimes, hein, Cangaíba, Cariacica, um motorista de aplicativo, foi vítima de assalto, é, eles, eles têm uma vida muito complicada, esses motoristas de aplicativo, né, recebe o chamado, vão atender, olha aí, foi, foi vítima, esse motorista vítima de assalto, não é, e, depois, levaram o carro dele, do motorista de aplicativo, eram jovens, dois jovens, levaram o carro dele, mas só que, em seguida, apareceram, dois, outros jovens, numa motocicleta, e atiraram, acabaram matando um dos assaltantes, que confusão, hein, motorista de aplicativo, atendeu o chamado, atendeu o chamado, e foi, né, levar os dois, dois jovens, dentro do carro, de repente, eles anunciaram o assalto, em seguida, levaram o carro dele, quando levaram o carro, apareceram dois, outros de, dois outros indivíduos, de moto, mataram um, um dos assaltantes, que complicação, hein, bem, ainda bem que não foi o motorista, a gente não deseja a morte de ninguém, mas, dos males, o menor, olha aqui, hoje, domingo, então, pode chover, hein, nós estamos aqui na região de Colatina, pode chover, e a temperatura cai, temperatura mínima de 17 graus, e máxima de 27, poxa, eu ouvi falar aí, 11 graus, onde é que é 11 graus? Parece que é Santa Tereza, eu acho que não é Colatina, não, ainda bem que não é Colatina, porque eu estou aqui na minha base Colatina, né, então, a mínima aí de 11 graus, 10 graus, 11 graus, é em Santa Tereza, município aqui vizinho de Colatina, pelo amor de Deus, hein, alô, meus amigos terezenses, apronte-se, apronte o cobertor, apronte aí a lareira, apronte o edredom, apronte a sopa, o suco de uva, porque vai esfriar, 10 graus é a mínima prevista, temperatura mínima, 22 graus a máxima, em Colatina, a mínima de 17, é 17 graus a mínima, e 27 a máxima em Colatina, neste domingo, segundo os serviços de meteorologia, não é? pode chover, será que vai chover mesmo? Esfriar vai, chover, vamos aguardar, eu tenho algumas outras notícias, estamos quase terminando aqui, o web jornal do Paulo Maciel, mas eu tenho algumas notícias importantes, olha, na Rússia, não está fácil protestar não, 600, mais de 600 pessoas foram presas na Rússia, por fazerem protesto, pelo menos, 600 pessoas foram detidas, neste sábado, ontem, em Moscou, segundo a Agência Brasil, foi durante uma manifestação não autorizada, exigindo a inscrição dos candidatos da oposição, nas eleições, à Assembleia Legislativa da Capital Russa, eleição que está previsto para 9 de setembro, de acordo com dados da organização não governamental rússia, OVD Info, que oferece assistência jurídica aos presos, em manifestações políticas, uma das primeiras detidas foi a líder oposicionista, Lyubov Sobol, jurista do Fundo de Luta contra a Corrupção, a quem as autoridades eleitorais negaram a inscrição da candidatura, ela está há 20 dias em greve de fome, reivindicando seu direito de concorrer às eleições, a Rússia é um regime que ainda, mesmo acabando o comunismo no mundo, permanece o comunismo lá, e a corrupção também é muito forte na Rússia, corrupção lá, o regime da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi bastante corrupto, ao invés de dar as melhores situações para a plebe, o povo mais simples, na verdade, muitos se enriqueciam às custas do chamado proletariado, engano total, engodo total, sistema comunista, olha, deixa eu falar para você, algumas farmácias de plantão, 24 horas em Colatina, a partir deste sábado, e até a sexta-feira, dia 10, este sábado, dia 3, ontem, e até a sexta-feira, dia 10, as farmácias de plantão, é a Farma Uni, e preço baixo, a Farma Uni, funciona na praça, perto da praça de táxi, de Colatina, o telefone 3721-1425, já a farmácia preço baixo, em frente ao Colatina Shopping, o telefone é 3120-3066, 3120-3066, tem um celular, 99709-4334, é, informação para você, agora eu quero falar das missas, das celebrações católicas, missas e celebrações da palavra, de hoje, domingo, para você que mora em Colatina, ou você que vem passear em Colatina, atenção para as missas deste domingo, sete horas, sete horas, sete horas, tem celebração, compadre Fábio, na Catedral, Sagrado Coração de Jesus, tá bom? Sete horas, celebração eucarística, compadre Fábio, na Catedral, também às sete horas, na Comunidade Sagrada Família, bairro Marios Mênia, missa com padre Valdeci, José Valdeci Romão, às oito horas, celebração da palavra, com o diácono, diácono, Amauri Braz Caser, Comunidade Santo Expedito, bairro Jardim Planalto, oito horas, nove horas, celebração, com o rito de entrega, do Pai Nosso, aos catequizantes, compadre Valdeci, na Catedral, nove horas, às dez horas, celebração, de batizados, compadre Valdeci, na Catedral Sagrado, Coração de Jesus, olha, dez horas, então, celebração de batizados, Catedral Sagrado, Coração de Jesus, compadre Valdeci, às dezenó, dez e trinta, né, falei dez horas, não, dez e trinta, na Catedral, a celebração de batizados, dezenove horas, tem celebração eucarística, na Catedral, compadre Valdeci, também às dezenove horas, tem celebração eucarística, compadre Fábio, na comunidade São Lucas, bairro Noemi Vitale, ainda dezenove horas, tem mais uma? Deixa eu ver, não, né, acabou? Ah, sim, então tá bom, é isso aí, na segunda-feira que vai ter, né, na segunda, dia cinco, amanhã, vai ter, sim, celebração eucarística, compadre Valdeci, às dezenove horas, na Catedral, e, ainda na segunda, vai ter reunião, do Conselho, da Catedral, você que faz parte, do Conselho, da Catedral, na segunda, tem reunião, às dezenove horas, e quarenta e cinco minutos, chegamos ao final, então, do Web Jornal, do Paulo Maciel, você que, acessa, é, meus endereços, o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra, paulomaciel, da rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, Shalom Adonai, que quer dizer, a paz do Senhor, Jesus Cristo, Maranata, vem Senhor, é a segunda vinda, de Jesus, para nos salvar, nos julgar, e levar com ele, para a vida eterna, El Shaddai, é o Deus, todo poderoso, ele proverá, ele providenciará, creia.